Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Bucky. E no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês onde assistir aí a terceira temporada de Demo Slayer, com o arco aí da Vila dos Ferreiros. Bucky, como assim? Você já vai falar mesmo antes ainda de não ter lançado nem mesmo um trailer, só temos aí em base um trailer aí, digamos de estreia, um trailer de apresentação. Você já vai falar? É claro galera, eu já vou adiantar pra vocês aí os locais que vão passar aí Demo Slayer a terceira temporada. E obviamente aí, possíveis novas retentoras aí do anime aqui no Brasil, então vem novidade no vídeo. Então eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo galera, não esqueça aí de deixar seu like, deixar sua inscrição, ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo galera com todos os seus amigos. A meta de likes pra esse vídeo é de 200 likes e de 3 mil visualizações. Você que tá assistindo esse vídeo, é só você deixar seu like, deixar sua visualização e deixar seu comentário aí, hashtag canal do Bucky, tudo junto. E vem novidades grandiosas galera aqui no canal. É para todos vocês aí prestarem atenção no que eu vou estar fazendo aqui no canal, que é algo bastante aí voltado a Demo Slayer. E não se esquecendo galera, aí nas duas últimas semanas aí de abril, eu vou estar divulgando o pessoal aqui que compartilhou os vídeos, que se inscreveu antes dos 30 mil inscritos. Porque eu agradeço a todos vocês, batemos nossa meta. Agora a meta galera é de 50 mil inscritos. Se você aí que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, porque quando eu bater 50 mil inscritos, eu vou escolher aí 10 pessoas para ser parceiros aqui no canal. No momento só temos um parceiro, que é o Rimuras AMV. Mas aí no caso, se você quer ser um parceiro, é só se inscrever no canal e deixar eu bater aqui 50 mil inscritos, para escolher aí 10 pessoas para ser parceiros aqui do canal do Bucky. Na descrição eu vou deixar meu Instagram, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, eu posto lá no Instagram e meu quarto grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Galera, lembrando aí que é o quarto e último grupo. Quando eu lotar esse grupo, eu não vou estar abrindo mais grupo no momento. No caso então, se você quer ser um administrador lá do grupo, Se você quer conhecer mais sobre o canal, se você aí no caso quer divulgar, imagine você divulgando seus vídeos para os quatro grupos do canal do Bucky aí com mais de 200 pessoas. É algo para engajamento, é algo para divulgar. Você pode divulgar seus vídeos lá do YouTube, nesse grupo do WhatsApp. Você pode fazer amigos, falar sobre animes, enfim, várias outras coisas. Beleza? Então galera, falando todas as coisas, bora começar o vídeo. Bom galera, a gente sabe aí que essa temporada, terceira temporada aí de Kimetsu no Yaebo Arco da Vila dos Ferreiros, ela está para ser lançada aí em dezembro aí, o final do segundo semestre desse ano de 2022 ao primeiro semestre de 2023. O que a certeza ainda para esse ano seria o trailer aí de Demon Slayer, a terceira temporada. Porque também vamos ver galera nessa temporada nova de Demon Slayer, Vamos ver Muitiru Tokito, a Hashira da Neva, Mitsuri Kanoji, a Hashira do Amor, aí Genia Shinazugawa, aí o caçador com habilidade especial que não tem nenhuma respiração. Veremos obviamente os protagonistas Tanjiro e Nezuko Kamado. E também veremos galera, os antagonistas, que serão aí Han Tengo, a lua superior de nível 4, e Jiyoko, a lua superior de nível 5. E lembrando também galera, Muitiru Tokito, ele foi comentado aí na segunda temporada por Tengizui como um prodígio, é mesmo. Ele sendo um prodígio aí com 14 anos de idade, com 1,60m de altura e pesando 56kg galera, esse é Muitiru Tokito. Ele faz aniversário galera, 8 de agosto. Para vocês que não sabem galera, ele é ancestral aí de Orit, é isso mesmo. O criador aí da respiração, o criador do corpo do caçador e de demônio. Ou melhor dizendo aí, o único que tem habilidade, tirando aí Tanjiro, o único que tem habilidade da respiração do sol. Seria aí o primeiro caçador de demônio, ele é ancestral desses caras. Então assim, é algo muito surpreendente, é algo que a gente vai ver bastante aí sobre essa terceira temporada. Eu até fiz um vídeo galera, falando aí a respeito de Muitiru Tokito e Tanjiro aí serem primos, no caso tá aqui no canal. Eu não vou deixar fácil para vocês, se vocês querem ver é só colocar aí vídeos de Kimetsu no Yaiba playlist e procurar esse vídeo. Eu fiz aí em torno de uns 4 meses atrás sobre esse vídeo. E vocês me perguntam, Bucky, Muitiru Tokito ele é o usuário aí da respiração da névoa. Quais seriam aí, no caso, as formas da névoa? Galera, é dividido aí em 6 formas e técnicas conhecidas e uma sétima aí criada, utilizada apenas aí pro Muitiru Tokito. Então no caso aí, no total são 7, com a última aí sendo pelo Muitiru Tokito, criada exclusivamente por ele. A primeira forma aí são nuvens baixas, névoa distante, a segunda forma é névoa de 8 camadas, a terceira forma é espalhando névoa splash, quarta forma é barra de fluxo de deslocamento, a quinta forma é marra de nuvens e neblina, a sexta forma é névoa dispersante lunar. E a sétima e última forma, criada pelo próprio Muitiru Tokito, é nuvens obscuras. Imaginem ele utilizando todas essas formas aí na terceira temporada, será algo surpreendente, surpreendente galera. No caso aí eu vou trazer um vídeo referente a isso, referente aí as respirações de Muitiru Tokito, a respiração da névoa. E galera, pra encerrar pra vocês eu vou falar aí aonde assistir Demon Slayer, a terceira temporada. Galera, obviamente será aí um episódio por semana, as retentoras no momento é Crunchyroll e a Fanny Matron. Galera, e tem mais duas aí plataformas de streamers que querem aí deter Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Uma já tem aí no caso, mas só tem a primeira temporada, que é a Netflix, eles estão brigando bastante, bastante pra trazer aí a segunda temporada e assim a terceira temporada. Existem rumores galera, que a segunda temporada de Demon Slayer, ela vai ser lançada aí na Netflix ainda esse ano, ainda esse ano. Então assim, antes da terceira temporada, terá aí na Netflix. Mas uma outra plataforma galera, de streaming que vai aí deixar todos vocês, todos vocês aí surpresos, é a HBO Max. É isso mesmo, eles querem trazer aí Demon Slayer para a sua plataforma. Galera, pensa que loucura. O HBO Max, ele trouxe bastante, bastante animes aí no caso para a sua plataforma. Teve Bleach, teve Death Note, teve The Lost Canvas, teve Asha Rime, né, que é a continuação de Inyasha. Teve Samurai Jack, que não é um anime, mas é um desenho que eu gosto bastante. Então assim, eles estão puxando bastante pra esse lado. E existiu rumores agora recentes que a HBO Max quer sim trazer Demon Slayer para a sua plataforma de streaming. Existiu até a parte do Cavaleiros de Lost Canvas que ele terminou, ele não continuou assim como no mangá, porque no mangá ele já finalizou. Então existiu até rumores dele estar aí pagando para finalizar aí The Lost Canvas. Tem até criadores aí que postam sobre Cavaleiros do Zodíaco, falaram a respeito disso. Mas no mais galera, é isso. Ficamos aí com a Crunchyroll e a Funimation. Eu recomendo assim galera, por fora, o Better Anime e o CineVision e também o X-Animes que são bastante populares, que é utilizado bastante por inscritos aqui no canal. E se você utiliza um outro site, um outro local para assistir animes que você recomenda, que sempre está em dia, que sempre atualiza, pode deixar aí nos comentários. E lembrando sempre, hashtag Canal do Bucky, tudo junto. Beleza, então galera, como todos vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.